Olá galera, eu sou o Kaique e hoje eu tô num vídeo muito especial, pra quem não me conhece, quem caiu de paraquedas aqui no canal, eu sou brasileiro nordestino de Aracaju, capital de Sergipe, aquele estado ali entre Bahia, embaixo e Alagoas em cima, mas hoje eu moro no extremo oriente da Rússia, na cidade de Vladivostok. Eu estudo na FEIFU, que é a Universidade Federal do Extremo Oriente, uma das universidades, melhor, a universidade com a melhor estrutura da Rússia, realmente é incrível viver aqui. Bom, hoje eu vou cozinhar bosh, um bosh bem caseiro, não vai ser um bosh gourmet, não vai ser um bosh desse que você vai comer, certamente na casa de algum russo, de alguma russa. Eu já cozinhei no Brasil e aqui eu comprei ele pronto, mas hoje eu vou preparar ele e fofocar. Então, antes de começar a fofoca, eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que eu vou usar pro bosh. Eu vou usar... eu vou pegar aqui, eu vou ter que temperar mesmo. É carne, carne de boi com gordura e carne de porco. Aqui, ó. Eu tô... ao mesmo tempo que eu tô gravando esse vídeo, tá tendo uma... uma... conferência simultânea, o pessoal tá me vendo. Carne. Um limão. Limão brasileiro. Eu encontrei esse limão no supermercado aqui. Ele custou R$7,50. Um limão. Mas eu comprei porque vocês merecem. Manteiga. Molho de tomate. Azeite. Não óleo, azeite mesmo. Smetana. A boa e velha smetana. Deixa eu ver aqui a claridade não atrapalhar. Smetana é como se fosse um creme azedo. Ele lembra o creme de leite, mas ele dá sabor e complementa comidas aqui na Rússia. Deixa eu ver se eu vou conseguir virar isso sem derrubar. Aqui nesse prato já tá descascado a... Espera. Aqui já tá descascado a cenoura, o bóche, o bóche, a beterraba, tem cebola e alho. Tudo aqui. Lindo, maravilhoso. Pimenta. Aquela pimenta preta do reino. E pão. Que eu não sei se é pão. É pedra. É o fim do caminho. É um taco de golfe. Mas como sozinho. Queima e delta. Bom, então já já eu vou preparar isso aqui. E antes de eu preparar, fica aí. Quem quiser colaborar com o canal, tem meu pix na descrição. E aí é só. E pode ser membro também, onde eu vou estar fazendo várias coisas dos membros do canal. E é isso. Contato e assessoria. Todos os meus contatos. Meu Instagram tá tudo aqui na descrição. Vai lá. Compartilha esse vídeo. Deixa o like. Já deixa o like agora pra não esquecer. E compartilha com a galera, tá bom? Vamos pra história agora. A história que eu vou contar hoje tem como enredo traição, romance, amizade e várias coisas. E os personagens são sommelier, o sommelier do amor, a asiática flamejante e o corno wi-fi. São o nome dos três personagens principais da minha história. E o sommelier do amor, ele é latino, a asiática flamejante, ela é de um país da Ásia. E o corno wi-fi é russo. Tomar um gole que essa história vai ser pesada. Bom, e pra vocês terem noção como aconteceu esse romance, foi da seguinte forma. Certo dia... Ah, lembrando que é uma história verídica. Eu acho que o mínimo de respeito que eu posso dar pra vocês do meu canal, de carinho, de tudo, é trazer pra vocês histórias que eu sei que aconteceu e não inventar. Eu só mudo o tempo, os locais e, às vezes, a nacionalidade das pessoas pra não comprometer quem eu conheço, que algumas pessoas que eu conheço, outros amigos aqui conhecem, então, como eles confiam em mim. Eu peço permissão pra contar a história, aí eu mostro a história pra pessoa, a pessoa fala, tá show, aprova e eu gravo. Então, vamos lá. Certo dia, o sommelier do amor, ele tava morando em um apartamento. E daí, conversa vai, conversa vem, ele tava ficando com a menina e decidiram morar juntos nesse apartamento. Que é um conjunto habitacional. Daí, ele tinha um outro amigo que vou chamá-lo de Agripino. Aí, Agripino falou bem assim, sommelier, venha morar aqui nessa parte do condomínio, porque o Agripino não gostava da vizinhança, aquela vizinhança babilhenta, suja, tudo tal. Ele tava com medo de ter um vizinho, porque são blocos com quartos pequenos um perto do outro. Então, ele tava com medo de ter um vizinho sujo, né, não higiênico, barulhento. E ele chamou o bendito do sommelier do amor, vamos chamar assim. Aí, sommelier falou, tá bom, vou mudar pra essa parte aí, né, do seu... do seu prédio, tudo, e a gente pode ser vizinhos e por aí vai. Só que nisso, tô olhando a cola aqui, que a história é cheia de detalhezinhos, né. Só que nisso, ele mudou, conseguiu ir morar lá, e nesse meio caminho, ele, Agripino, ele trabalhava em uma multinacional, e Agripino recebeu um bônus, uma mudança de cargo na empresa, ele melhorou os status, e ele falou bem assim, sommelier, eu quero fazer uma festa, um after, né, após meu trabalho, porque eu fui promovido, e eu quero te convidar. Vão as amigas minhas e amigos, e você leva a sua namorada. Agripino namorava, Agripino, ele é... Vamos dizer que brasileiro, ele é da América Latina, vou botar Brasil, Agripino brasileiro, namorava uma europeia, e o sommelier do amor, que é latino também, namorava com uma latina também. Então, fica tudo ali na América Latina, né, paz. Nisso, eles foram para esse after, e nesse after, Agripino levou do grupo de pessoas, umas pessoas ali da Ásia, vamos dizer, da região asiática. E nesse encontro, tinha quem? Ela, asiática flamejante. E, de primeira vista, houve uma atração entre o sommelier do amor, e a asiática flamejante. Sommelier, se alguém não conhece a palavra, é aquela pessoa que trabalha experimentando coisas. Por exemplo, o sommelier de vinho, é uma pessoa que tem aquela paixãozinha por vinhos, ele experimenta vinhos, ele não bebe, mas ele prova um pouco de cada vinho, e isso é uma profissão, é uma profissão muito importante. Bom, o que é que aconteceu? Nesse after, o sommelier, ele teve uma atração muito forte pela asiática flamejante, só que a asiática flamejante estava com o namorado, que é o Cornélio, Cornélio Wifi. Ele, nesse momento, ainda não era literalmente Cornélio, mas ele vai virar, então, decidiu colocar este nome nele. Bom, a asiática pegou o carro, foi embora com o Cornélio Wifi vai para casa e tal. No outro dia, o sommelier do amor começou a conversar com as meninas, com o pessoal, fez amizade com esse grupo, em especial, começou a conversar com a asiática flamejante. Quando ele descobriu que ambos compartilhavam a mesma paixão, que era a paixão por plantas, a asiática, tinha uma coleção de orquídeas e gostava de outros tipos de plantas também. E ela entendia de adubo, de solo, de como cuidar de uma planta, de como regar e todas essas coisas. Quem gosta de planta, quem é pai de planta, sabe do que eu estou falando. E daí, eles começaram a conversar e tal. E ela ficou interessadíssima porque o sommelier também gostava de plantas. E daí, ele começou, falou para ela, ela falou bem assim, ah, eu estou tosando as minhas, eu estou tosando as minhas orquídeas, tudo tosando, tosando é cachorro, gente. Podando, desculpa, tosando, podando minhas orquídeas e eu descobri um alicate que ele é muito bom. Ele é fácil de manusear e ele é bem comum para quem gosta de planta, de se comprar, de usar. É barato, é prático, pá, pá, pá. Nisso, ela falou bem assim, você já ouviu falar desse tipo de alicate? Ele falou, ah, já, mas agora que você deu a dica, que interessante. Aí, ela falou, se você quiser um dia, eu te ensino como podar, né, orquídea. Aí, ele falou, sério, as folhinhas, né, quando seca e tal. Aí, ele falou, tá bom, beleza. Nisso, saindo dessa conversa, sommelier, que é um homem experimentado, ele tem a arte de seduzir as mulheres, ele é um sommelier mineiro, ele é caladinho, caladinho ali pelos cantos, até conseguir o objetivo dele. O que foi que ele fez? Ele foi e comprou esse alicate no mesmo dia, algumas horas depois dessa conversa. Quando foi, né, num encontro com ela para ela ensinar, ele estava com o alicate e ela ficou super interessada. Nossa, você comprou ele? Claro, eu te falei que eu gostava. de plantas também, então uma dica como essa. E ele começou a meio que flertar, eles começaram a flertar, porém ambos namoravam. Só que o sommelier já estava com uma relação desgastada, porque ele tinha o objetivo de vida completamente diferente da namorada. E daí, paquera namorada é uma coisa bem incerta. Então, eles terminaram em sommelier civil livre. Só que a asiática flamejante não conseguia se livrar do Cornélio, porque eles tinham muitos anos de relação e uma relação que até então todo mundo achava que era da hora. Bom, no outro dia, ela ensinou como cortar a árvore e tudo. Ela era uma mulher super sofisticada, fina, e ela gostava também de artes. Pense na asiática. Tomar um golo aqui do meu café. Aí, gostei desse leito vegano. Bom, aí, ela pegou e falou bem assim, peraí, som, já estava na intimidade nela, som, quer ir comigo numa exposição que vai ter de artes amanhã? Vou eu e umas amigas de papapá e falou, quero. E essa exposição era pela manhã e ele foi. E daí, passava a manhã inteira, a tarde inteira na exposição de artes, até que, à noite, ela, ela saía no finalzinho da tarde e sentou com ele numa praça, ele soro em um, meio que um restaurantezinho e tal, e começava a conversar. Foi tão intenso, a coisa foi tão pesada entre eles, ficou assim, sabe aquele climão que você consegue tocar no clima de tão pesado que está ali no ambiente? Que ela não aguentou e eles se beijaram naquele dia, ali, em frente a esse restaurantezinho. Se beijaram, se beijaram, se beijaram, era um local mais reservado, longe dos olhos dos outros, pelo menos eles achavam e começaram a se beijar. Nessa de se beijar, eles combinaram de sair outro dia para passear. Ela fazia caminhada todos os dias de manhã ou a tarde, então ela chamou de uma caminhada à tarde. Eles caminharam e ela falou bem assim, ah, vou bater a real, eu não aguento, eu quero deitar com você, eu quero ser seu vinho, sommelier. Eita, olha, chega, rimou, né? Bom, aí ele falou bem assim, tá bom, querida, então se você quiser, podemos degustar o amor juntos, este amor proibido. E ela disse assim, eu tenho uma amiga que tem um apartamento, só que ela chega pela manhã e agora são finalzinho da tarde. O que é que a gente vai fazer? Eles estavam tão intensos, quer dizer, início da noite, eles estavam tão intensos, eles estavam vivendo uma coisa tão platônica e proibida que eles esperaram a noite inteira. Amanhã, sem dormir, e quando amanheceu que a executiva chegou, a amiga dela, deu a chave do quarto e emprestaram. Quer que aconteceu? Sim, eles tiveram um pega-paca-pá sórdido, pega-paca-pá, ou tchaca-tchaca lá, né? E se pegaram pra lá, se beijaram, pega-paca, aí saiu faísca da cama. Aí, quer que rolo nessa parada toda? Tiveram uma manhã inteira de amores proibidos, e depois disso, amor amparra pesado e paixão proibida. Aí, depois disso, ela chegou atrasada no trabalho, ele voltou pros compromissos dele e tudo, e eles começaram a ter um relacionamento escondido. Então, ela estava com cor no Wi-Fi, e com o sommelier do amor. Bom, próxima cola, tiver parte da história que foi tão interessante, hoje eu conversei com o sommelier. Bom, nisso, essa amiga que deu a chave pra ela, acabou descobrindo que ela estava com um romance secreto. A diferença é que esse romance secreto, por que o namorado dela eu o denominei de cor no Wi-Fi? Porque ele era amigo do sommelier e todos andavam juntos, eles eram um grupo de estudos, eles estudavam e eu não lembro agora o que, mas eles sempre estavam em contato. Então, tanto que eles saiam juntos, eles faziam exercícios juntos, isso o sommelier e o Wi-Fi, o Cornelio Wi-Fi. Bom, o sommelier estava tão apaixonado que ela, a asiática flamejante, precisou fazer uma viagem pro interior pra casa da família e é uma viagem que longa, né, Rússia é grande, vocês sabem, e ela precisou ir pro outro lado da Rússia e ela foi, ficou conversando à distância, batendo papo lá com, continuando a relação dela com o sommelier, ou com o sommelier não, com o Corno Wi-Fi, Cornelio Wi-Fi, e ela conversava com o Cornelio e mantinha também contato com o sommelier, sommelier, falei até com o sotaque. Bom, e de repente, um dia ela triste lá, ela escreveu pra ele que tava cansada, que tava isso, que tava tudo, era uma viagem longa, era uma viagem de horas pra chegar lá, né, que é bem distante da cidade que eles estavam, e o que foi que o sommelier fez com um bom dono de marco que ele é, pegou um trem e foi lá visitar a paixão proibida. Chegou lá, eles, sabe, quem assistiu o filme Uma Linda Mulher, quando o Richard Gui não dá certo com a Julia Roberts, e no final ela tá num apartamento, e ele chega na frente do carro e sobra uma escada e faz aquela coisa platônica, avassaladora. Bom, então, ele fez com o Richard Gui e foi atrás dessa paixão proibida lá do outro lado da Rússia. Só que nisso, aconteceu que eles acabaram discutindo, eles acabaram não se entendendo, ficou muito pesado pros dois, e, findou que eles se desentenderam nessa viagem, o sommelier voltou muito triste que de todos os vinhos que ele tinha experimentado, esse vinho era o que mais lhe agradava e que ele tava afim de ter algo a mais de ficar, né? E ela acabou terminando com o Cornelio um tempo depois e ambos hoje tem relações, passam, se veem, fica aquele clima super pesado, aquele clima assim, meio que o que é que tá acontecendo, o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer, e eles não ficaram juntos. E essa é a história do sommelier romântico, sommelier do amor e asiática flamejante que era comprometida com o Cornelio Wi-Fi. Bom, espero que vocês tenham gostado, agora eu vou preparar o Bosch, pra vocês que estão vendo esse vídeo aqui, eu vou deixar o link do preparo do Bosch no final, né? Porque eu tô em uma live, eu tô gravando simultâneo um vídeo e fazendo uma live, então, clica no link, vai ficar aqui no final desse vídeo ou na descrição e vocês vão ver o preparo do Bosch em si. Então, se vocês gostaram, dá um like, comenta aqui embaixo o que vocês acharam da história, qual a parte mais interessante, se vocês querem mais histórias como essa, quiser colaborar com o canal, tá tudo aqui na descrição como fazer e muito obrigado, até o próximo vídeo, da Zidane, que quer dizer até logo, pra cá, pra cá, tchau, tchau. tchau. Tchau, 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 Obrigado.